Um portal que reúne dados de várias instituições públicas, como os números do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e as reclamações enviadas ao PROCON. É o portal Dados Abertos. As informações podem ser cruzadas e até mesmo editadas pelos usuários. O Portal Brasileiro de Dados Abertos é uma fonte de informação acessível para qualquer pessoa. Funciona desde abril do ano passado. Nele ficam disponíveis informações sobre a gestão pública e são desenvolvidos aplicativos relacionados a esses dados, o que facilita o acesso a essas informações pelo cidadão. Esses aplicativos são desenvolvidos pelos próprios usuários do portal, como é o caso do aplicativo Para Onde Foi o Meu Dinheiro, que mostra em gráficos como o Orçamento Federal e do Estado de São Paulo foram executados. O portal é gerenciado pelo Ministério do Planejamento.